Também no domingo, dia 12, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou o Natal das Crianças. O evento contou com uma presença do Papai Noel, distribuição de brinquedos, picolés, algodão doce e pipocas. Diversos brinquedos infláveis, o trenzinho da alegria e muito mais para animar a criançada. Criança é tudo, é alegria. Mas nós estamos em um período natalino, já que passamos dois anos com muita dificuldade devido à pandemia. E agora está voltando, como eu te disse, em outra oportunidade. As atividades estão começando a voltar. E o mais importante, esse trabalho bonito da assistência social. Quero agradecer a minha esposa Gisele, toda a equipe e todos os secretários, como eu te disse. Está todas as secretarias aqui, saúde, educação, esporte, lazer, todo mundo interagindo para fazer a festa para todas essas crianças. E as famílias, porque não é só das crianças. A gente vê, tem os pais aqui presentes, as mães, avós. Então isso vai interagindo para a gente, se Deus quiser, acabar de uma vez com essa pandemia e voltar a vida ao normal. Essa união com as secretarias é muito importante de se ver, que é uma diferença, eu posso dizer, aqui do município de Alto Gaxias, né? Sim, Luiz. Isso aqui, se você pegar aqui hoje, mais de duas mil pessoas cadendo esse ginásio lá fora. Se você não tiver uma equipe para trabalhar em conjunto, dificulta. Então a união de toda a secretaria, funcionários, pais também colaborando, isso vai ajudar demais. Aí você vai ter o melhor atendimento, porque gurizada não é fácil, não. E a criançada aproveita. Nossa, é picolé para todo lado, pipoca, brinquedo. É uma vida, né? Muitas vezes não tem essa oportunidade. Então a assistência social, juntamente com a prefeitura, oportuniza isso aí para as crianças. Então é um dia de muita alegria. É uma satisfação muito grande, né? Porém, a pandemia, infelizmente, nos atrapalhou, assim, no sentido que não poderia fazer mesmo. Mas hoje, nosso sonho está realizando, olha que coisa mais linda, quantas crianças. E eu gostaria de agradecer todas as secretarias que estão envolvidas dentro da assistência social, né? E é muito gratificante. Eu só tenho que falar que é muita gratidão mesmo. A assistência social hoje realizou mais um sonho.